Olá, pessoal, sou Flávio Ataliba, pesquisador associado do FGV Ibre, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e este é o primeiro episódio do podcast do FGV Ibre. A ideia aqui desse podcast é, de alguma forma, facilitar para você o entendimento de, muitas vezes, temas complexos em economia, e levar para você aquelas ideias que possam, de alguma forma, ajudar, inclusive, no seu dia a dia. Convido a você, caso você realmente goste desse conteúdo, que possa compartilhar nas suas redes sociais, divulgar o máximo possível, porque o nosso intuito aqui é aproveitar essa grande experiência do Instituto, mais de 70 anos de existência, desde a sua criação lá no início da década de 1950, pelo Eugênio Goudin, é aproveitar todos esses conhecimentos, todas essas informações, e traduzir para você uma economia de fácil entendimento. E já nesse primeiro episódio, a gente conta aqui com a participação do pesquisador do FGV Ibre, o professor Samuel Pessoa. Samuel é físico, é doutor em economia, colunista da Folha de São Paulo e sócio-diretor do Július Bayer, uma empresa que presta administração de recursos. Não é isso, Samuel? Samuel, muito obrigado pela sua presença aqui, você ter aceito esse nosso convite. É muito importante ter uma pessoa como você, que já tem grande experiência na área de economia, ajudar a desmistificar, de certa forma, para a população como um todo, aqui o interesse do FGV Ibre é levar, como já falei, esse conhecimento de economia para que as pessoas possam entender, inclusive porque a economia está no dia a dia, na vida de todo mundo. E aí, Samuel, já dando as suas boas-vindas e perguntando a você, o que você acha dessa iniciativa do FGV Ibre de ter o seu podcast e ser mais um canal de divulgação, de conhecimento do Instituto? Acho excelente. O Ibre já tem diversos mecanismos de transmissão de informação. Nós editamos a revista Conjuntura Econômica, nós temos o Boletim Macro mensalmente, está disponível no site, com as melhores análises da Conjuntura Macroeconômica e as nossas previsões. Temos o blog do Ibre, que é hoje um dos lugares, dos locais que mais se produz informação de qualidade sobre a economia brasileira, mas falta, eu acho, mecanismos de furar a bolha e de criar capacidade de comunicação com o público maior, que não seja tão especializado, técnico e que a gente acesse e chegue em outros lugares. Então, imagino que o podcast está dentro desse esforço de furar a bolha e atingir outros públicos, eu desejo que seja um sucesso, que a gente consiga melhorar a qualidade da comunicação e informação do país. Isso também, Samuel, porque as próprias redes sociais já estão aí, vieram para ficar. Então, a explosão do que se tem divulgado por diversas plataformas, de alguma forma, isso pode ajudar, inclusive, as pessoas a tomarem suas decisões corretas de vida, dado que a economia está no dia a dia da nossa vida. A impressão que eu tenho, que o podcast, esse instrumento novo de comunicação, ele lembra um pouco, não é ao vivo, mas ele lembra um pouco o rádio. O rádio, antigamente, tinha muita coisa que não era ao vivo. O rádio tinha essas duas dimensões, tinha novela, tinha um monte de coisa. Aí, depois, com a televisão, o rádio foi se ajustando à nova realidade. Mas o podcast, até esse microfone que a gente vê aqui, ele tem um quê de rádio. Eu acho o rádio superdivertido. Você estava comentando aqui, antes da gente começar essa conversa, que você não tem rede social. Você não conseguiu ainda entender que se há importância disso ou é um capricho próprio na sua decisão? Eu tenho uma comuna no jornal Folha de São Paulo, aos domingos, que dá muita visibilidade para as minhas ideias. O Twitter me parece que é uma rede social que eu não tenho perfil. O Twitter são para pessoas que são rápidas. Tem gente que é rápido. Acontece alguma coisa e a pessoa tem uma opinião sobre aquilo. Acontece uma coisa e, em geral, eu não tenho opinião. Eu tenho que pensar muito, estudar. Eu sou muito lento. Então, a impressão que eu tenho é que Twitter certamente não se ajusta a mim. É um veículo para outro perfil de pessoa. Facebook? Eu não sei. Facebook? Instagram. Instagram. TikTok. Tem um próprio canal no YouTube. Mas vocês já utilizam os canais. Vocês dão muita entrevista, inclusive. E isso, de alguma forma, já está na mídia. Eu acho que, de alguma forma, eu chego. Nunca senti um impulso para ter redes sociais. Samuel, olhando aqui o seu currículo, a sua vida, você é físico. E como é que o físico foi parar na economia, Samuel? Está ótimo. Acho que é a primeira vez que vou falar sobre isso. Não sei se eu já falei em outro lugar. Eu tenho 61 anos, ou seja, eu nasci em 1963. Significa o quê? Eu fiz a universidade de 79 a 84. Não, 80 a 84. Eu me formei em dezembro de 84. Esse foi um período da grande recessão do Brasil. A gente teve uma crise profunda em 81, a década perdida. E eu nasci em 63. Quem nasceu em 63 pegou o período do milagre. Pegou um período em que o Brasil crescia muito. E que a gente achava que o Brasil ia virar um país do primeiro mundo. E também, nas grandes cidades brasileiras, a gente não via muita pobreza. O Brasil ainda tinha uma população maior no mundo rural. A indústria brasileira era mais forte. E a gente não tinha, pelo menos eu, aquela crise dos anos 80, ela fez nós descobrirmos que o Brasil era um país pobre e desigual. A transição para a economia está muito ligada ao impacto da crise econômica na minha vida. Se você fosse em São Paulo, em 1978, 79, 80, se você fosse a um cinema, estacionasse o carro na rua, não tinha guardador de carro em São Paulo. Sonelinha, né? Sonelinha. Não existia. O guardador de carro, como a gente conhece, o cara que é dono da rua, e ele cobra para estacionar, isso começou a existir na crise dos anos 80. Porque a crise dos anos 80 foi tão profunda quanto a crise, essa última nossa grande crise, 2014 a 2016, mas com uma diferença. Nessa última crise, ela já ocorreu com o estado de bem-estar social funcionando. Já tem SUS, educação universalizada no ensino básico, fundamental. Temos aposentadoria rural. Benefícios sociais. Benefícios de proteção social. A gente tem um pacote que pode ser mais ou menos eficiente, mas tem. E lá não tinha nada. Lá não tinha nada. Lá não tinha nada. O impacto aí é... Então, as pessoas iam para as ruas. Surgiu Flanelinha. Então, de repente, eu vi essa transição. A gente começou a ir no cinema, e vinha um cara e pedia dinheiro. E você não queria dar, porque você não estava acostumado. E aí você não dava, brigava. Aí você voltava ao cinema e ele tinha arriscado o teu carro. Rapidamente, a norma social foi estabelecida, porque ele tinha muito mais poder de barganha do que o dono do carro. E aquela instituição foi aceita e absorvida na sociedade. E a gente passou a ver criança no sinal e pediu dinheiro. A crise expressou algo que já existia na sociedade, que é a pobreza e a desigualdade. Explicitou, né? Explicitou, mas estava escondido. Gerou um processo que a gente nunca saiu dele. E aí eu comecei a me incomodar em morar num país que era pobre. Eu comecei a achar que era mais interessante estudar a sociedade do que a matéria. Quando eu estava, no meio da graduação, indo para o mestrado na física, pensando em mudar... Você fez mestrado em física? Fiz. Porque, em geral, eu começo as coisas e vou até o fim. Então, no mestrado em física, eu já estava interessado em economia, mas eu comecei o mestrado... Na USP também. Na USP também. Lembra qual foi a tese de mestrado? Claro, eu estudei. Era física aplicada. Era um meio, que é aerossóis, partículas em suspensão no ar. A gente estuda. Se chama aerossol atmosférico, mas, essencialmente, poluição do ar. Um tipo de poluição do ar particulado é isso. Aí eu defendi a tese, a dissertação de mestrado. E, no mesmo ano, eu defendi a dissertação de mestrado. Em outubro de 87, eu prestei um PEC, que é um exame. Que é algo muito legal que os economistas fizeram. Existe uma porta de entrada para o mestrado em economia. Extremamente democrático, meritográfico. Para pessoas que não são economistas, inclusive. Para se credenciar para o concurso da MPEC, você tem que ter um título superior. Eu tinha não só o título na física. A MPEC é a Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia. Que reúne toda a pós-graduação brasileira. Os melhores centros são afiliados à MPEC, fazem essa prova uma vez por ano. E os alunos que passam, ficam bem colocados, vão para os centros que desejam. Me preparei para a MPEC, tive que estudar... Matemática e estatística não tinha problema, né? Não tinha muito problema. Tive que estudar macroeconomia, microeconomia e economia brasileira. Tinha uma prova escrita e tal. E eu costumo dizer que entrei na economia com o pé direito, porque eu fui fazer como ouvinte curso de Economia Brasileira. E o meu primeiro professor de Economia foi na disciplina de Economia Brasileira, na graduação, que eu fiz como ouvinte. Foi o Zé Roberto Mendonça de Barros, que é um professor espetacular. Foi muito bom entrar na economia pelas mãos do Zé Roberto. De alguma forma, a física e a economia têm similitudes. Você tem, por exemplo, você discute em economia a questão de equilíbrio. A física também traz... Quer dizer, de alguma forma, isso facilitou essa estrutura de raciocínio que a física tem. Deve ter facilitado você pensar nos problemas econômicos, não? Em equilíbrio... Eu acho que sim, não há a menor dúvida. A teoria econômica, como a física, é muito formalizada. Você tem muita matemática, você tem que estudar, você constrói modelos. Essa ideia de você usar a linguagem matemática para descrever uma realidade que a supera, uma realidade que é exterior à matemática, isso a economia, enquanto campo do conhecimento, também tem igualzinho à física. Tem muitas familiaridades, apesar de ter algumas diferenças. O conceito de equilíbrio eu acho que é bem diferente. Mesmo a noção de trajetória em economia é muito diferente, porque tem uma questão básica, que é a unidade básica em economia, ela é um indivíduo, e, portanto, ela toma a decisão. É como se o átomo tivesse raciocínio. É, brinco que a física, felizmente, os atos não pensam. Não pensam. Nessa característica, o pensamento e a construção de teoria, a própria noção de equilíbrio, é muito diferente em economia do que em físico. Mas tem muita similaridade. E acho que a similaridade maior é o uso de uma linguagem formal para descrever uma realidade que é exterior àquela linguagem. Aí a gente já pode pensar, Samuel, o seguinte, porque a própria formação do economista hoje exige um treinamento em matemática, em estatística, em probabilidade, em modelagem. Vamos dizer assim, porque a análise econômica é isso. Mas, de alguma forma, esse treinamento não pode substituir também a subjetividade que existe ou a intuição que o economista precisa ter. Então, eu digo isso porque, além da questão formal em si, mas você estudar, por exemplo, história econômica, os pensadores clássicos, estudar a filosofia na economia, isso não ajuda a tornar o cientista econômico mais completo em termos de observar a realidade, porque, claro que os modelos, é uma tentativa de representar aquele problema econômico, mas os modelos, por si só, não vão explicar tudo. Existe sempre um campo da subjetividade. Você não acha que é importante esse equilíbrio entre essas duas áreas? Você tem a formação técnica do economista, que é modelos teóricos, e a econometria, que é a nossa capacidade de juntar os dados e analisá-los estatisticamente, a história econômica, que é analisar o que aconteceu. Mas, hoje, esses dois campos, a teoria econômica, principalmente a teoria aplicada, a história econômica, eles estão muito ligados, porque hoje a gente estuda a história econômica, muitas vezes, quando se consegue ter bases de dados antigas, com os mesmos métodos que a gente estuda a economia contemporânea. A gente usa conceitos de oferta e demanda, a estimação. Eu acho que a distância entre o que a gente chama de teoria aplicada e a história econômica diminuiu muito nos últimos 20 anos. E tem um outro campo importante, a gente tem a econometria, a teoria econômica, que tem a teoria pura e a teoria aplicada. Os métodos quantitativos. E aí tem história econômica e tem uma área muito importante, que é a história do pensamento econômico, que é estudar os pensadores e a forma como eles organizaram o pensamento deles e como que eles se comunicavam, se relacionavam com seus colegas. Qual era a teia de ligações que havia entre um pensador e seus colegas, quem veio antes dele e quem veio depois dele. É muito interessante e ajuda a gente a desvendar um pouco. Mas nesse contexto da história econômica, a gente pode imaginar que Adam Smith talvez tenha sido o primeiro, vamos dizer assim, formulador, pensador que organizou ali as ideias econômicas. E o que deu origem, talvez, lá na frente, à escola liberal e todo esse pensamento nesse campo. E mais na frente, nós temos Keynes, que aí é um pensamento um pouco mais de regulação intervencionista. Você acha que esses dois colocaram as bases de todas as escolas econômicas que surgiram depois? Você coloca mais alguém aí nesse... Acho que tem que colocar mais algum. Só com dois não dá para a gente extrair tudo que veio depois. Eu diria que o Smith estabeleceu o índice da economia enquanto conhecimento. De certa forma, tudo que a gente faz hoje, de alguma maneira, impotência já está meio que lá. Produtividade, né? É. Visão do trabalho. Visão do trabalho. Mas já tem lá educação, bens públicos. Tem moeda. Inflação, preço. E, por sinal, no Adam Smith, ele, quando vai estudar lá os alfinetes na fábrica, ele foi, Samuel, para dentro da fábrica para entender... Ele foi olhar, né? Olhar para entender a evidência. Eu sabia disso. A história do Adam Smith, ele passou um tempo dentro de uma fábrica para entender, observando o processo. Ou seja, foi buscar a evidência em si. Então, eu diria assim, acho que o Smith é isso, mas acho que depois do Smith eu colocaria o Ricardo. Porque o Ricardo foi o primeiro cara que pensava formalmente como a gente pensa hoje. Ele já tem um raciocínio muito analítico. E a questão da terra, dos retornos decrescentes, né? É, mas da maneira como... Você já tem um modelo de equilíbrio geral no Ricardo, bem estabelecido. Aí, depois, você tem uma heterodoxia que não dá para a gente esquecer, que é o marxismo, que não é absorvido no mainstream da teoria econômica, mas é uma heterodoxia muito importante. Você tem marxista até hoje no mundo. Mas isso eu não conheço muito, não posso falar mais do que isso que estou falando aqui. Então, na linha mais tradicional, acho que depois do Ricardo, você teve o mil, mas o mil de fato... O John Stuart Mill. O John Stuart Mill. Acho que hoje ele é o cara mais importante na ciência política. Acho que o mundo que a gente tem... E tem contribuições imensas na economia, mas tem até algumas coisas originais, como a ideia de uma curva de demanda recíproca no comércio internacional. Para ficar em poucos nomes, do Ricardo eu iria para o Gervons, que é a ideia de utilidade marginal decrescente, a construção da demanda. Porque até o Ricardo, os clássicos, eles faziam economia toda pelo lado da oferta, inclusive teoria de preços e tal. Mas ficava meio capenga. E aí teve que haver a revolução marginalista, e são várias pessoas, e a revolução marginalista... O que foi a revolução marginalista? A revolução marginalista foi a resposta que os economistas deram a um enigma, que é assim, por que diamante vale mais do que água? Se diamante não tem nenhuma utilidade, a água tem um monte de utilidade. Isso a gente está falando em que ano, em que época? Isso é século XIX. Século XIX. Esse enigma está desde sempre. Esse enigma está desde sempre. Mas os marginalistas, final do século XIX... Você tem duas gerações. Você tem a primeira geração, que um dos caras foi o pai do Leon Valrat, que é a primeira metade do século XIX, que não pegou. Eles chegaram lá, mas não pegou. Tem a segunda geração, que na França é o Valrat, na Inglaterra é o Jevons, e acho que na Alemanha é o Gossen. Mas acho que o cara que mais marcou foi o Jevons. Então vamos selecionar este nome. E o que esses caras fizeram? Isso, que eu ia te perguntar. Suponha que nós estamos aqui assistindo alunos de graduação ou pessoas que não são treinadas em economia, mas de toda essa turma, qual é a mensagem que eles trazem, que eles colocaram na ciência econômica? Eu acho que a mensagem importante é, para saber por que diamante é mais importante do que água, não dá para olhar só as condições de oferta. Eu tenho que olhar para o indivíduo e o que ele quer. Por quê? Porque se eu estiver num deserto morrendo de sede, o diamante não vai valer mais do que a água. Então, as circunstâncias são importantes e as circunstâncias envolvem o ser humano naquelas circunstâncias e ele tomando a decisão. Então, o que a Revolução Marginalista trouxe foi o lado da demanda, porque os clássicos trabalharam muito bem o lado da oferta. O que é trabalhar, Samuel, do lado da oferta? O que é que... Como é que a gente interpreta isso? Eles se preocuparam com qual é a relação que existe entre preço e custos de produção. Eles se preocuparam com as questões de acumulação de capital e crescimento econômico. São questões, até hoje, que a gente trata muito pelo lado da oferta. Mas, para a questão de preço, não dá para definir preço só a partir das condições de oferta. Eu tenho que saber quem está na outra ponta comprando aquelas coisas. Então, para definir preço, eu preciso, além das condições de oferta, eu preciso conhecer a procura, a demanda. E a procura e a demanda têm uma dimensão humana das pessoas escolhendo. São os desejos, né? São os desejos, são as preferências. São as preferências. E a Revolução Marginalista trouxe este elemento para a economia, para a ciência econômica. Então, até então, se pensava que a oferta, o lado da oferta, da produção, determinava tudo. E a demanda era uma coisa que ninguém se preocupava muito, gastava. Aí já estava a ideia da mão invisível. Não, a ideia da mão invisível já está no Smith. Está lá, daí de centro. E que, por sinal, só tem uma citação no Riqueza das Nações, da mão invisível. Utiliza a mão invisível, faz referência imediatamente ao lado da Smith. A noção de equilíbrio. De equilíbrio, né? Como é que entra Keynes nessa história? John Maynard Keynes, o economista... Então, você tem a Revolução Marginalista com o Jevons, que trouxe esse outro lado. E aí, essa grande síntese entre os clássicos, que olhava muita oferta, crescimento econômico, e a Revolução Marginalista, que estou singularizando ela na pessoa do Jevons, que olhava a demanda e as escolhas, essa grande síntese foi feita pelo Alfred Marshall, economista inglês, da virada do século XIX e do século XX, que criou a cadeira de economia, de economics, como um campo das ciências sociais separado da filosofia política, da economia política. Então, teoricamente... Criou a identidade ali. Criou em Cambridge a cadeira de economics e escreveu o livro Principles of Economics, que é o grande livro-texto fundador da economia moderna, um grande sintetizador. E o que ele fez? Ele fez a síntese entre o mundo clássico e a Revolução Marginalista. Marginalista. É um aluno do Marshall, é de Cambridge, mas o que aconteceu é que, com a Revolução Marginalista, isso é muito claro quando a gente lê os principles do Marshall, se perdeu alguma coisa. O que se perdeu com a Revolução Marginalista? A gente perdeu a macroeconomia, o macro, que tinha principalmente no Ricardo. Sim, mas até então não tinha distinção entre micro e macro. Não, não tinha. Não tinha distinção. Mas, quando você sai do Principles, do livro do Ricardo, e você vai para o Marshall, o Principles of Economics é um livro de micro. Hoje seria um livro de micro. A gente perdeu com a Revolução Marginalista, estudando os mercados, o macro, o equilíbrio geral. Deixa eu só te perguntar assim, qual seria a diferença entre a microeconomia e a macroeconomia? Quais são os objetos de foco de cada um? Como é que você... Deixa eu chegar no pênis. Mas não esqueça de falar isso, porque... Não, não, claro. Porque eu falar isso... Tá, você precisa contar a historinha. Não, não. Eu falar isso sobre esses autores, eu estou fazendo mais do que eu posso. Porque essas palavras micro e macro vêm depois. Elas foram criadas para outras circunstâncias. Mas, com os olhos de hoje, eu poderia dizer, talvez com um certo abuso de linguagem, que quando a gente sai do Ricardo e vai para o Marshall, a capacidade de olhar a economia como um todo, e não mercado a mercado, se perdeu lá. E o que aconteceu é que, quando veio a Grande Depressão, em 1930, e aquele desemprego imenso, o Keynes percebeu que não dava para tratar daquele problema olhando o mercado específico, por exemplo, o mercado de trabalho. Que aquele problema era um problema que tinha que ser tratado olhando a economia como um todo. Aí você já está chegando na crise de 1929, não é? E aí, o Keynes, ele, primeiro, a economia tinha aquela ideia de mão invisível que vinha desde o Smith, e aquela ideia, ela meio que, ela sobreviveu, ela virou uma ideia força da economia até o Keynes. A ideia é que os mercados se autorregulam. Se autorregulam. Então, você não precisaria da participação do governo, da intervenção do governo em grande escala. E o Keynes mostrou que uma economia que está numa crise com desemprego aberto, essa ideia do Smith da mão invisível não se aplicava. Os mecanismos de regulação automática do sistema não corrigiam aquele problema. E aí ele introduz expectativas. Entroduz expectativas, decisão de investimento, decisão de gasto. De gasto. Mas, além disso, outra coisa que Keynes criou, até para fazer esse argumento e mostrar por que a mão invisível não resolvia, ele teve que criar a macroeconomia, que é olhar a economia como um agregado. O primeiro cara que olhou com muita clareza foi o Ricardo. mas o modelo macro do Ricardo era um modelo de crescimento de longo prazo. Keynes olhou para o modelo macro, para a economia como um todo, numa situação de curto prazo, conjuntural, de um desequilíbrio conjuntural. Construiu um argumento muito bem feito, dizendo, aquela ideia de autorregulação, que é uma ideia força do conhecimento, que vem desde o Smith, aqui ela não está funcionando. Nós temos elementos que foram citados. Por exemplo, você falou de curto e longo prazo. Como é que nós poderíamos qualificar essas situações? Esse é o maior debate em história do pensamento econômico, como que o Marshall tratava dessas temporalidades todas no Principle of Economics. Em geral, a gente pensa curto prazo, curtíssimo prazo, é uma situação em que a oferta está totalmente dada e você não consegue ajustar a oferta. O melhor exemplo é mercado de peixe. O cara chega com os peixes, ou ele vende, os peixes vão estragar. Depois, você tem um prazo em médio em que há alguma capacidade de ajuste da oferta já. Você pode trabalhar mais horas e produzir mais, mas há limitações porque o estoque de capital está dado, o maquinário está dado, então a capacidade que a oferta tem de se ajustar a choques de demanda é maior do que quando você só tem um conjunto de peixes que você tem um estoque dado, um bem que você tem que vender porque é perecível. Então, você pode produzir, pode produzir mais ou menos trabalhando mais ou menos, aumentando ou não a jornada, mas a sua capacidade de ajustar a oferta não é total porque uma série de elementos em geral, as estruturas produtivas e as máquinas estão dadas. E o longo prazo é quando você consegue ajustar toda a estrutura de oferta. E você poderia imaginar um longuíssimo prazo em que você consegue ajustar toda a estrutura de oferta, inclusive a tecnologia. Então, assim, os clássicos estariam mais olhando o longo prazo. Os clássicos se preocupavam mais com questões de crescimento de longo prazo. Acumulação de capital, crescimento. E Keynes introduz o conceito de demanda efetiva preocupado naquele momento com a grande recessão de 1929 e soluções para tirar a economia daquela situação que é a intervenção do governo com demanda efetiva, com gasto público, com gasto público, com política monetária. Então, esse pensamento, a construção desse pensamento, Samuel, de certa forma, ele nos remete para o presente. Ou seja, as escolas econômicas que surgem, de alguma forma, surgem a partir desses dois grandes blocos de pensamento. Claro que ali está correndo também a economia marxista com uma outra percepção. Esses dois blocos de pensamento, de alguma forma, também influenciam as políticas públicas, a maneira como as pessoas ou como o governo intervém na economia. Então, se eu pudesse transportar, na verdade, tudo isso para o presente, como é que estaria a organização do pensamento econômico nacional baseada nessas duas grandes vertentes? Porque eu quero chegar daí no seguinte, o debate de política pública do país ou de política econômica, de alguma forma, tem tradições que estão lá suportadas nessas duas grandes escolas lá atrás. Vamos dizer assim, uma escola mais liberal e uma escola mais intervencionista, pensando em Keynes como se fosse esse representante. Aí a gente tem que ter cuidado porque o Keynes foi absolutamente absorvido na corrente principal do pensamento econômico. Os modelos básicos que os bancos centrais usam para operacionalizar o regime de metas de inflação, por exemplo, são modelos novos keynesianos. Eles têm Keynes no nome. É o que tem no pensamento brasileiro. Esse é um fenômeno mais latino-americano do que mundial e dentro da América Latina é um fenômeno mais importante no Brasil do que no resto da América Latina, que é a proeminência nas academias, na academia brasileira, principalmente nas escolas públicas. Isso não vale para os cursos privados como FGV, PUC, INSPER, mas para as escolas públicas vale isso, que é uma proeminência muito grande do que a gente chama de pensamento heterodoxo, que no resto do mundo não tem o peso que tem aqui. Por exemplo, um cara que é considerado um economista de esquerda nos Estados Unidos é o Paul Krugman. O Paul Krugman é ortodoxo, ele ganhou o Nobel, tem papers publicados nos melhores journals. No Brasil, não. No Brasil tem um fenômeno que a gente chama de heterodoxia, que é uma particular leitura do Keynes, porque, como eu disse, o Keynes é absolutamente absorvido na tradição principal do pensamento econômico. Então, a gente tem que entender que particular leitura do Keynes foi essa que a heterodoxia latino-americana faz, né? Eu diria que é acreditar que as restrições de oferta no manejo da demanda agregada são muito menos, operam muito menos, restringem muito menos do que o pensamento mais ortodoxo. O pensamento ortodoxo tem um certo pessimismo e tem um certo ceticismo. e a gente não acha que a situação de desemprego aberto de fatores seja a situação mais comum no funcionamento das economias. A gente sabe que elas existem, a Grande Depressão é um momento em que isso ocorreu, mas a gente acha que o funcionamento dos mercados, das economias, em geral, não produz situações como essa permanentemente. Então, acho que tem essa diferença entre ortodoxia e heterodoxia. Os ortodoxos, em geral, dão peso maior às questões de oferta e a heterodoxia tem um certo otimismo quanto à capacidade de políticas macroeconômicas de demanda agregada em gerar crescimento econômico e subestimam os impactos inflacionários dessas mesmas políticas. Deixa eu pegar um ponto aqui. Quando o Keynes pensou o princípio da demanda efetiva ou gastos que o governo precisaria realizar, foi para tirar a economia da recessão que vinha. É, desemprego de 25%. Então, está legítimo naquela situação. A questão é você utilizar permanentemente essa política como um instrumento de crescimento de longo prazo. Ou seja, eu não posso estar gastando ou tendo déficit permanentemente porque em algum momento a conta vem. É isso que você está falando. Às vezes, nem precisa ser déficit. É só ter impulso fiscal. Mesmo com superávit. Exemplo, a gente teve aquela crise em 2009. Então, em 2009, fazia sentido BNDS emprestar mais, gasto público contracíclico. Mas, no final de 2009, a economia brasileira já tinha se recuperado da crise de setembro de 2008 com a quebra do Lehman Brothers. Só que essa política de incentivo keynesiana começou, ela continuou por 2010, 2011, 2011, 2013, 2014. E aí, uma hora, veio uma grande crise que nos abateu lá de segundo trimestre 2014 até o quarto trimestre 2016. Então, eu acho que essa é a diferença. para a gente estar imaginando um jovem que esteja entrando na faculdade de economia ou em áreas afins. E aí, nós temos ao mesmo tempo uma revolução nova, que é a revolução da inteligência artificial, de todos esses novos instrumentos e que vai afetar de alguma maneira as profissões. Então, como é que o economista ele vai se situar, ele vai se posicionar, como é que ele pode se posicionar nesse novo mundo, Samuel, em que a inteligência artificial ela, de alguma forma, ela vai colocar elementos novos na tomada de decisão dele. Então, eu acho que isso... Eu acho que isso não muda o básico, que é a gente tem que ter uma formação boa e profunda. O economista tem que conhecer teoria, tem que conhecer muita estatística, tem que conhecer muita história, tem que saber escrever bem, se comunicar bem em português e em inglês. Quando surgiu o Excel, planilhas, os contadores ficaram super preocupados. Vai acabar a profissão de contabilidade. Agora, o custo de construir tabela e operar com essas tabelas foi reduzido mil vezes, sei lá quantas vezes. Então, a gente vai precisar de 100 vezes menos contadores do que a gente tem hoje. Passaram-se 20, 30 anos, os Estados Unidos têm mais contador hoje do que tinha no passado. O que aconteceu? A profissão de contabilidade, ela mudou a natureza dela. A profissão continua igual, mas o uso do recurso humano mudou. dado que ficou muito menos custoso construir dados, tabelas, o contador foi se especializando em fazer uma análise mais minuciosa. Ele se especializou em atividades que são complementares àquilo que a máquina faz e que a máquina não pode fazer. Eu acho que com inteligência artificial vai ser mais ou menos da mesma forma. Entendi. Agora, tem uma crítica ainda, Samuel, principalmente feita à forma de você modelar em economia e que é considerar, por exemplo, a racionalidade permanente das decisões dos indivíduos. Esquece que o indivíduo tem questões comportamentais envolvidas e uma série de coisas. mas a gente olha para a economia e acha que as pessoas estão sempre tomando suas decisões de forma racional. E isso, de alguma forma, dificulta as previsões econômicas, dificulta uma série de questões que precisam ser consideradas. E muitas vezes a gente passa borracha nisso e acha que isso talvez não seja importante. Eu estou dizendo isso porque o comportamento, a gente entender o comportamento do agente econômico, as pessoas tomarem suas decisões, as famílias tomarem suas decisões, é algo que a gente deveria prestar mais atenção. Você não acha isso? Tomar decisão é um dos elementos mais importantes da teoria econômica. A teoria econômica é quase uma teoria de decisão aplicada aos mercados. É verdade que a gente trabalha em geral com um conceito muito estrito de racionalidade, mas isso tem mudado. Nos últimos anos a gente teve um Nobel para dois pesquisadores há uns anos atrás que trabalham com racionalidade limitada. O que é racionalidade limitada? O exemplo mais comum é assim, é você se arrepender. Então, não me lembro quem deu esse exemplo, mas é um exemplo bem... Começa o ano, você está organizando a sua vida e você sabe que tem que ir no dentista. É difícil alguma coisa mais chata do que ir ao dentista, mas tem que ir ao dentista. Então, você marca. daqui a três meses eu vou no dentista, você faz o planejamento do ano e já pede para a sua secretária ligar para a secretária dele e faz a marcação, marca lá. Aí chega três dias antes da dentista, você pensa, não vai dar. Você pede para a secretária adiar. Então, você tomou uma decisão, você pensou foi o melhor, você podia. Passou o tempo, não aconteceu nada de novo e três dias antes você mudou de ideia. O modelo padrão de racionalidade dos economistas não consegue entender esse comportamento. Esse é um tipo de comportamento que não está previsto nos modelos que a gente usa. E você tem hoje um monte de modelos e de teorias que tratam dessas coisas. E isso gera prescrição de política econômica, de política pública. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas vêm trabalhar numa empresa que tem um fundo de pensão. E quando você é contratado, você tem que decidir se você quer ingressar no fundo de pensão ou não. Se você ingressar no fundo de pensão, vai ter um desconto do seu salário, mas a empresa também coloca. Então, do ponto de vista do indivíduo, é errado você dizer não quero me associar ao fundo de pensão. Você tem que estar no fundo de pensão. Mas as pessoas planejam mal, elas não fazem a conta direito. E aí muitas pessoas não se filiam. E aí quando fica velho e não tem um fundo de pensão, se arrepende. Que é alguma coisa que não está prevista pela racionalidade, mas acontece. Então, você tem que criar um estímulo. O que as pessoas perceberam? Eu não vou me inverter. Você é contratado por uma empresa, você já é. Já é filiado. Já é filiado. Se você quiser deixar de ser filiado, você tem que escrever uma carta. Põe custo, inverte e põe custo. Que aí a pessoa escrever aquela carta, ela vai começar a pensar. E aí o que os exercícios mostram é que muito mais gente se feria quando você inverte a ordem. E a racionalidade padrão diria que não. Que não. Que deveria... O número de pessoas que aceita ingressar, fazer parte do fundo de pensão daquela empresa, independeria se a pessoa ao ser contratada já está no fundo de pensão, não. Vai ser perguntada e ela vai pensar e tomar a melhor decisão dela. Então, essa é uma aplicação para uma política pública de racionalidade limitada. Limitada. Você já reparou caixa de supermercado no Brasil? Você vai chegar na caixa de supermercado, tem um monte de chocolate doce, tem guloseimas lá. Aí nos Estados Unidos tem alguns lugares, alguns condados, alguns estados, eu não sei os detalhes, que proibiram isso. porque para a pessoa... Não tem nenhum problema comprar o chocolate, mas você não vai comprar o chocolate quando você estiver pagando a conta e você vira o chocolate lá. Se você quer um chocolate, você tem que, com o seu carrinho, até a prateleira que vende chocolate e pegar o seu chocolate lá. Mas não vai ter essa exploração do desejo humano, de uma fraqueza humana, na hora que você está lá na fila do caixa, olhando aquelas guloseimas. Então, na fila do caixa, olhando guloseimas, vai ter fruta, só coisa saudável. Então, esse tipo de coisa mostra que a racionalidade típica que os economistas usam não dá conta de tudo. Não dá conta de tudo. Porque a gente tem que usar outros parâmetros de racionalidade para entender o comportamento humano. Já pegando carona nesse tipo de raciocínio que a gente está fazendo, eu vi recentemente, eu queria até que a produção colocasse aqui no nosso monitor uma situação que diretamente afeta a vida das pessoas, a vida das famílias. Esse é um estudo de uma fintech divulgada em 2022, no final do ano, diz o seguinte, estresse financeiro é a realidade para quase 94% dos brasileiros. E aí, tem um outro estudo que foi publicado recentemente em uma revista na Inglaterra, diz o seguinte, o estresse financeiro pode afetar mais a saúde do que o próprio luto ou inclui também o divórcio. Então, a gente está falando... E muitas vezes o estresse financeiro causa o divórcio. Causa o divórcio. Casais se desfazem. A gente está falando de efeitos psicológicos provenientes de uma condição econômica, financeira. E, claro que isso tem efeito direto na produtividade das pessoas. Por exemplo, as estatísticas mostram também que aí quase 80% das famílias no Brasil estão endividadas. E aí não é só baixa renda, não, é todo mundo. E que se você resolver o problema dessas famílias, endividamento, talvez daqui a um tempo elas voltem de novo àquela situação. Ou seja, o equilíbrio deles é estar endividado. Isso tem a ver com o que a gente está falando de comportamento, de racionalidade? Por que as pessoas não poupam mais ou se organizam em termos do orçamento familiar para evitar esse tipo de situação, dado que isso afeta diretamente a saúde das pessoas? Acho que a gente entende pouco no Brasil, Samuel, esse fenômeno. Não, acho que você tem toda a razão. A gente pode dizer que as pessoas têm estresse financeiro porque o Brasil é pobre, tem renda baixa, as pessoas têm demandas, então é a pobreza. Mas você pega a China, quando a China era mais pobre do que o Brasil, o chinês médio poupava muito mais do que o brasileiro. E certamente lá tem muito menos estresse financeiro do que aqui. só para ter outro exemplo, a China passou pelo problema da pandemia. Isso. E o governo não deu dinheiro para as pessoas lá. As pessoas lá tiveram que se virar com as suas próprias poupanças. Mas eles tinham economias. Mas eles tinham economias, exatamente. Por que a gente não tem a cultura da poupança, da previsibilidade no orçamento das famílias, da gente ter uma reserva de emergência exatamente para aquelas eventualidades? Isso não daria uma tranquilidade para o indivíduo, para a família? Claro, lógico. Uma pergunta que a gente tem que perguntar para o antropólogo. Os psicólogos também. Os psicólogos. Mas parece que tem alguma coisa no Brasil que, na média, a sociedade, e isso vale para a pessoa que ganha mais, para a pessoa que ganha menos, as pessoas se precavem um pouco para eventualidades que possam ocorrer no futuro. não sei se a educação financeira iria resolver isso. Eu acho assim, os estudos mostram que uma boa escolarização formal aumenta a capacidade de cálculo prospectivo, que é o que a gente está falando, do que se trata. Capacidade de você antever o futuro, de você antever uma necessidade lá na frente e de você se precaver hoje de alguma coisa que pode acontecer lá na frente, de uma eventualidade. esse tipo de cálculo é algo que uma educação formal de qualidade desenvolve, porque, na verdade, a gente tem que pensar, a gente vem da savana africana, as sociedades tradicionais, pela natureza delas, eram sociedades que você não acumulava. na sociedade da caça e da coleta, as pessoas vêm da mão para a boca, um dia depois do outro, inclusive porque essas sociedades são sociedades nômades. O nomadismo é associado a muito pouca acumulação, porque você não pode carregar o que você acumulou, você é nômade, você tem que caçar, coletar, você muda muito. As sociedades indígenas brasileiras eram assim, as sociedades tradicionais todas são assim. E essa é uma sociedade que a noção de tempo e de futuro é diferente, é tudo muito mais circular, os tempos se repetem. E nesse mundo circular, você não precisa prever muito o futuro. As coisas são muito... E o nosso cérebro foi formado milhares e milhares de anos com essa lógica. E o mundo moderno não é assim, você tem que ir para a escola para aprender essas coisas. Mas por que sociedade tem mais a cultura? Porque isso poderia valer para toda a humanidade, mas a gente observa que tem sociedades que se preocupam com a poupança, se preocupam com a previsibilidade, A sociedade mais nova do que a sociedade chinesa. Sociedades chinesas são 5 mil anos de civilização, 4 mil. A sociedade brasileira não descende de civilizações tão antigas, estruturadas. Nós viemos da caça e da coleta, uma boa parte da nossa sociedade. Mas acho que não é essa a questão mais importante. A questão mais importante é que a gente não consegue construir um sistema público de educação de qualidade. Porque só numa escola pública de qualidade que essas habilidades são desenvolvidas. E a pessoa começa a ter mais facilidade de olhar o futuro, de ter cálculo prospectivo, de se precaver, e aí certamente saber que tem que construir um fundo de poupança para eventualidades etc. A gente poderia pensar também que a própria situação macroeconômica do país, juros elevados permanentemente, leva as famílias a essa situação. O raciocínio é ao contrário, ou seja, por essas famílias não pouparem, os juros são mais elevados e impacta adversamente elas próprias, porque ela vai tomar um crédito ou vai usar o cartão de crédito e os juros quando não pagam o cartão de crédito e os juros são bastante elevados. Eu acho que aí a gente tem um caso que os economistas chamam de causalidade bilateral. Certamente a baixa poupança brasileira é um dos fatores que explicam os juros serem levados aqui. Não é o único, porque se a gente com baixa poupança, se o prêmio de risco fosse muito baixa, a gente conseguia captar poupança externa e nos financiar totalmente externamente. Mas é mais complicado do que isso, mas certamente a baixa poupança tem um papel nos juros altos. Mas, por outro lado, os juros altos contribuem para esse estresse financeiro das famílias brasileiras. E a gente tem um esforço do Congresso, do Executivo, em criar uma normatização, um teto para os juros do cartão de crédito, tentar intervir. ajudar as pessoas na direção daquelas intervenções que a gente falou. Não deixar o chocolate perto do caixa, criar como defô numa contratação que a pessoa já entra na empresa participando do fundo de pensão e, se ela quiser não participar, vai ter que escrever uma carta para a direção explicando e pedindo para sair do fundo de pensão e assim, de certa forma, também pensando em solução dessa questão. Acho que é pensar política pública que vá nesse ponto, que possa educar as pessoas, entender como é que funciona, por exemplo, a sua relação com o dinheiro, quais são os segredos que isso traz, porque o que a gente percebe muitas vezes é que há uma tendência, às vezes compulsiva, de você realizar despesas, realizar gastos e nem precisa. você poderia estar utilizando esse recurso como poupança e não só poupança para situações mais imprevisíveis, mas poupança para você ser um empreendedor também, você utilizar aqueles recursos para você construir ativos para as pessoas. Mas a gente não tem essa cultura. Comprar à vista, não comprar prazo. Não comprar prazo, tá. Então, é isso que a gente padece ainda de um avanço. Uma outra figura, Samuel, entrando um pouco no desempenho do Brasil, esse é um gráfico que mede a participação do PIB brasileiro no PIB mundial. Aí são coletados dados de diversas fontes de 1822 a 2022, ou seja, uma série bastante longa. Parece que até ali final da década de 1970, é quando você estava lá fazendo física, é que a economia brasileira vinha aumentando a sua participação no PIB mundial. alguma coisa aconteceu, Samuel, lá no final da década de 1970, começo da década de 1980, que aí houve uma reversão da trajetória e a gente agora perde participação no PIB mundial. e no gráfico seguinte, se puder a produção também já colocar, no gráfico seguinte, interessante é que outros países, aqui como exemplo, Coreia do Sul, Malásia, China, Tailândia, enquanto o Brasil desacelera, os outros países aceleram rapidamente. Qual o teu diagnóstico para essa evidência que aconteceu, como é que a gente consegue sair dessa situação? A gente desaprendeu a crescer lá na década de 1980. Foi quando você estava lá vendo o Flanelinha? É, surgiu. Surgiu. Eu vi a instituição do Flanelinha surgir. A gente aprendeu a crescer na crise de 1980. Acho que lá tinha um problema externo dramático, a gente saiu daquela crise, entrou naquela crise com endividamento externo grande e demorou para a gente resolver aquele problema. A gente resolveu. A gente resolveu o problema externo, depois nós conseguimos reduzir a inflação no plano real. A reversão da curva foi pelo problema do endividamento externo? Foi, foi. O país quebrou. Quebrou, não conseguia comprar insumos para tocar a economia. Você não tinha dinheiro para pagar petróleo. Era muito difícil. Você tinha que resolver esse problema. Isso impediu a capacidade de crescimento do país. Depois disso, a gente estabilizou a economia. A gente foi para o FMI acho que em 1982, não é isso? É. Acho que foi em 1982, por aí pode ser. 82, não lembro a data exata, mas foi naquela crise. Naquela crise. E coincide também com o início do processo de redemocratização do país. Com certeza, com certeza. Você acha que tem influência nessas coisas? Eu acho que tudo influencia. Você olha esses países todos que crescem. Eles são países que poupam-se muito, estudam-se muito e trabalham-se muito. Qualquer lugar que a gente poupa muito, estuda muito, trabalha muito, vai crescer. Sim, mas antes era o mesmo país e a gente estava crescendo. A gente estava crescendo. Então, aconteceu alguma coisa que gerou essa quebra. Eu acho que tem... Acho que aconteceu várias coisas. Tem razão. Uma foi a redemocratização. A redemocratização colocou na ordem do dia a questão dos serviços públicos e da construção de um estado de bem-estar social mínimo para o país, que gerou uma série de benefícios. A gente já falou aqui, na crise profunda de 2014 e 2016 não teve o custo social que aqueles anos 80 teve. Mas, ao construir esse estado de bem-estar social, a gente reduziu permanentemente a nossa poupança. A gente tem uma taxa de poupança que é muito baixa. Mesmo para parâmetros latino-americanos. Não estou falando de Coreia do Sul ou de Japão. Estou falando de países latino-americanos, Chile, México, Colômbia, Peru, que a poupança doméstica é 20, 21, 22% do PIB, que era a nossa lá nos anos 70, e hoje a gente poupa 16, 17. Enquanto Chile, Colômbia, México, Peru, poupam 20, 21. A gente poupa com proporção do PIB uns 4 ou 5 pontos percentuais do PIB a menos do que países latino-americanos muito parecidos com o nosso. Então, esse é um ponto. Se a poupança é baixa, juros são altos. Se juros é altos, dá problema crescer. Menos investimentos são retáveis, porque o investimento tem que... O custo do capital é alto. Então, não é qualquer investimento que é viável. Além disso, o crescimento que veio anterior, esse crescimento que você mostra, até 1980, foi de muito má qualidade. e ele deixou uma herança pesada. Por quê? Porque foi um investimento, foi um crescimento grande sem gasto social. Então, a gente... E era mais infraestrutura, na época do milagre. teve uma industrialização. Agora, a gente sabe que esse crescimento... Tem trabalhos recentes que recalculam. O crescimento foi um pouco menor. Não foi tão brilhante. Não foi tão milagre em si. É. Foi bom, foi bastante bom, mas foi menor. Mas, Samuel, quer dizer que o PIB per capita brasileiro em 1980 estava errado? Não, não. Porque a gente mediu certo o PIB per capita em 1980. Como o crescimento foi menor, o que eu estou querendo dizer é que o PIB per capita em 1900 era maior do que a gente achava que era. O Brasil, em 1900, era um pouco mais rico do que a gente achava, porque as estatísticas que a gente usa, elas atribuem um crescimento entre 1900 e 1980 que é maior do que o que de fato aconteceu. Só para dizer que essa mudança de comportamento não foi tão... Foi importante, continua sendo importante. O Brasil desaprendeu a crescer a partir da década de 1980, mas a diferença entre um período e outro não foi tão acentuada quanto a gente acha que foi. Mas, dito isso, o que atrapalhou a partir dos anos 80? Você tinha um problema da dívida externa. Mas a gente resolveu o problema da dívida externa. Depois tinha um problema da inflação. Mas a gente resolveu o problema da inflação. É, mas na década de 1980, vamos lá, na década de 1980, nós tivemos, especialmente na segunda metade da década de 1980, vários planos tentando estabilizar. A década de 1980 praticamente considerada a década perdida. Exatamente. Pela inflação elevada, abaixo do crescimento. Foi uma década perdida. E aí você fala também que a redemocratização por demandas de serviços sociais. Demandas legítimas da sociedade. que passou muito tempo sem ter essa agenda. E aí vem essa agenda com tudo. Exatamente. Vem com tudo. Gerou uma série de efeitos positivos na sociedade. Mas tem custos. Um dos custos são os juros elevados que a gente tem aqui dentro. Mas, de fato, a luta contra a inflação foi um longo aprendizado. A gente teve o plano cruzado lá em 1985, 86. Cruzado, cruzado novo. Teve cruzado, cruzado dois. Depois tivemos plano verão. Plano brece. Bresce, é... Acho que depois plano verão. Depois tivemos interregno, feijão com arroz com Maílson. Depois tivemos plano colo. E aí o real. O real. O real veio depois de cinco tentativas frustradas. Ainda bem que a gente aprendeu e uma hora fizemos certo. Mas um ingrediente importante quando a gente deu certo no real é que o real foi precedido de uma consolidação fiscal brutal. A gente entrou no real em 1993, 1994, com superávit primário do setor público de uns 4% do PIB a 5% do PIB. Uma situação fiscal muito sólida. Então, foi um dos elementos do aprendizado. Mas, depois que a gente estabilizou, a gente não voltou a crescer. Primeiro, aquela falta de gasto educacional começou a ficar pesado. A gente atingiu uma renda per capita que, para passar de lá, para crescer mais, a gente precisava de um trabalhador muito mais sofisticado do que a gente conseguia produzir. inclusive, o início do crescimento brasileiro acontece muito pela infraestrutura. Ainda tem os retornos positivos dos investimentos. Depois, para dar esse salto, é onde você vai exigir mais tecnologia e mais trabalhador qualificado. Você teve infraestrutura e teve substituição de importações. Mas, depois, você tem que subir na escala de sofisticação tecnológica. O Brasil não estava preparado. A gente não está preparado até hoje. Até hoje. Olha o desempenho da nossa garotada no PISA. um elemento é que a gente atingiu um nível de renda média que a continuidade do processo de crescimento requer uma mão de obra muito mais sofisticada do que o sistema educacional brasileiro conseguia produzir e ainda consegue, não consegue. Tem um segundo tema, que é a questão da poupança, do gasto social, a gente já discutiu. Tem um terceiro tema, esse é menos notado, que é o seguinte. A partir de 1990, a lógica do capitalismo mudou. Em que sentido? Qual foi a mudança? Do pós-guerra para cá, a maneira da produção se organizar era as empresas multinacionais iam para os diversos países produzirem bens manufaturados para explorarem aquele mercado, principalmente se a economia fosse uma economia grande, com uma população maior, que aí tinha retornos de escala para justificar a Ford fazer um investimento aqui. E foi um pouco nessa onda que é pós-guerra até 1980, com as multinacionais se espalhando pelo mundo, principalmente nas economias médias e grandes, levando tecnologia, algum capital e produzindo localmente numa estratégia de substituição de importações. Foi assim que a gente desenvolveu a indústria automobilística. A partir de 1990, a lógica muda. Porque, a partir de 1990, a lógica de operar a indústria manufatureira do mundo passa a ser outra, que é você teve uma série de reforções tecnológicas, uma delas é container, que reduziu muito o custo de comércio. Você teve outra necessidade, que é os mercados começaram a ficar maiores. O que quer dizer os mercados começaram a ficar maiores? Uma planta de um automóvel hoje, ela tem que produzir pelo menos 300 mil unidades por ano. Quando a gente começou a fazer a indústria automobilística nos anos 1950, você não produziu uma planta de 300 mil unidades por ano. Hoje, se não produzir 300 mil unidades por ano, não se paga. Não tem escala. Não tem escala. Agora, mesmo o Brasil sendo uma economia grande, nosso mercado de automóveis são 3 milhões por ano. Se cada modelo eu tiver que produzir pelo menos 300 mil, o mercado brasileiro só dá para ter 10 modelos. não é pela rua. Tem muito mais do que 10 modelos nas ruas. Ou seja, a demanda é muito mais diversificada do que a oferta. Para a indústria ser rentável, a gente tem que exportar. Só produzir para o mercado doméstico não sustenta a indústria. E esta foi a transformação que houve mais ou menos a partir de 1990. Então, como você faz para a indústria de transformação sobreviver? para sobreviver vai ter que estar no modelo Embraer. O que é o modelo Embraer? Eu vou de São Paulo para o Rio? Eu estou voando no Embraer? Não, estou voando no Boeing. O Embraer que a gente produz aqui, a gente vende aqui dentro para aviação regional, mas a gente exporta. Eu vou de Embraer quando vou na Europa ou nos Estados Unidos, em voo regional. E aqui também. Então, a gente produz avião, mas a gente produz para um mercado específico e ao produzir o avião, a gente não produz tudo do avião, a gente importa um monte de peça e a gente monta e projeta. Então, a gente se especializou num segmento daquele bem, a gente não produz para todos os segmentos daquele bem e nós nos especializamos na produção de bens para aquele segmento em algumas atividades, algumas tarefas do processo produtivo, o resto a gente importa. A indústria automobilística brasileira não funciona com essa lógica. Na verdade, o grosso da nossa indústria não está nessa lógica. É a Embraer, é a Randon, é a WEG, são algumas poucas empresas da indústria manufatureira que operam segundo essa lógica. E o problema é o seguinte, se não, com outra lógica, não dá para operar. A indústria, ela não é competitiva. E essa lógica mudou mais ou menos na virada dos anos 1980 para os anos 1990 e a gente não conseguiu se adaptar. Inclusive, a gente estava preocupado em estabilizar a economia naquela época. A gente está preocupado com outros temas, a gente deixou passar isso. Eu acho que com a reforma tributária, que vai simplificar muito, vai melhorar as condições para a gente engatar a nossa indústria nas cadeias produtivas. Mesmo porque com a reforma tributária operando, o custo da indústria vai baixar muito e a gente vai poder abrir a economia muito mais e engatar a nossa economia nas cadeias produtivas globais. Samuel, a gente já está chegando no final aqui da nossa conversa, mas antes, acho que tem um ponto ainda importante que valeria a gente pensar, é que mesmo esse baixo crescimento econômico do Brasil nos últimos 30 anos, mas existe também um problema de desempenho econômico entre as regiões brasileiras. Então, eu pediria até a produção a colocar ali aquele gráfico. O IBGE divulga a renda domiciliar per capita de 2023 e aí a gente monta esse quadro considerando o Brasil. Então, praticamente ali todo o Nordeste com renda abaixo de R$ 1.400 e alguns estados importantes também do Norte. O resto do país é uma outra divisão. Então, além de a gente ter um problema, Samuel, de baixo desempenho do PIB nacional, a gente tem um problema na distribuição regional dessa riqueza. Inclusive, o FGV Ibre, nós estamos já em processo de instalação um centro de estudos para o desenvolvimento do Nordeste, que é uma extensão do FGV Ibre na região Nordeste para a gente ajudar todas as instituições, juntamente com as universidades locais, com os institutos de pesquisa, com as instituições do governo federal na região Nordeste, seja a Sudene ou o Banco do Nordeste, a entender todo esse processo e que alternativas nós teríamos para desenvolver, ajudar, dar celeridade no desenvolvimento da região. Há mais de 40, 50 anos, o Nordeste está com 13, 14% do PIB brasileiro de tudo que se fez no Nordeste e a gente ainda está estagnado nessa faixa. Então, assim, você tem também uma questão de distribuição da riqueza. deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Agora, você que vai me perguntar. Eu vou te perguntar uma coisa. Estou olhando o Ceará lá. Ceará está em 22º lugar entre 27 estados. Quando eu era criança, qual era o lugar que o Ceará tinha? Estava por aí. Acho que estava em último. Quando eu era criança, lá em 1970... A gente não tem essa informação porque você não tinha a coleta ainda da PNAD naquela época, mas a gente considera realmente as informações que a gente tem ali no meados da década de 80, principalmente. O Ceará estava ali numa condição. Ele, inclusive, superou a Bahia e Pernambuco, que eram os estados mais envolvidos. Mais envolvidos da região. Historicamente, é Pernambuco, é Bahia e tal. E o Ceará, de alguma forma, subiu algumas posições. Mas, eu digo assim, ele estava no grupo de baixo. Eu estou olhando aqui o Piauí, olha o Piauí como subiu. Que salto, né? Que salto. Então, a primeira coisa que eu queria notar é que é menos estático do que parece. O que o Ceará tem? O Ceará tem boa gestão. O Ceará é sabido desde o período do Tasso de Leissat. Vários grupos políticos se alternaram. Então, você tem alternância de poder no Ceará, mas você tem algumas permanências. Você tem sempre uma gestão das contas públicas correta. Eu acho que é uma cultura que se colocou no Estado que se você desorganizar as contas públicas... Isso é ruim. Isso é ruim. Então, isso se manteve. Então, é um Estado que as contas públicas estão em ordem há mais de três décadas. Três décadas, pelo menos. E tem uma política pública em educação muito boa. E isso está gerando um progresso. E, por sinal, você lembra que quando você é na década de 90, 1990, e tinha muita discussão de política industrial, de subsídio à indústria. E você ia ao Ceará, juntamente com Pedro Cavalcante, e dizia, olha, isso é importante, mas a gente só vai dar o salto se a gente se preocupar com a educação. E naquela época, no final da década de 1990, foi quando, hoje o senador, mas na época o prefeito Sobral, o Cid Gomes, começa o experimento com a revolução da educação do Estado. Depois, quando ele é governador, ele leva para o governo toda a experiência que ele adquire em Sobral. Hoje, Sobral é referência nacional. Então, eu diria o seguinte... Você, de alguma forma, alimentou aquele debate lá atrás, dizendo o seguinte, menos política industrial e mais política educacional. Por isso, eu acho que, se não houver recurso, o Ceará, daqui a 20 anos, vai estar bem melhor do que está hoje. Por que tem essa ênfase em educação? Porque a gente está vendo lá o Maranhão, 900, São Paulo, 2.500. Então, a diferença é de 950 para 2.500. É muita coisa. É muita coisa. Agora, se eu pegar dois trabalhadores com as mesmas características, mesmo gênero, mesma raça, mesmo nível de escolaridade, mesma idade, se eu pegar duas pessoas com as mesmas características, no Maranhão e em São Paulo, a diferença de renda delas não vai ser mais do que 20%. O que você quer dizer com isso? Estou dizendo que o grosso dessa diferença de renda é porque o cidadão que mora no Maranhão é diferente do que o cidadão, ele tem outro nível de escolaridade. O grosso dessa diferença é a escola. então o cidadão qualificado no Maranhão igual a qualificação que ele tem em São Paulo, ele pode ganhar 20% a menos. Mas não é mais do que isso. Então o problema não é a região em si, o espaço físico. Então como o Nordeste ele sustenta uma grande quantidade de pessoas ainda com baixa escolaridade e de alguma forma... Você pode até dizer assim, se eu dar uma boa escolaridade, uma parte grande migra. É possível. mas aí a pessoa que ficar, como ela também pode migrar, se ela ficar é porque ela vai ter uma renda maior. Tá. Agora tem um fato aí, Samuel, que a Silvia Matos, pesquisadora do Observatório de Produtividade, ela fez um trabalho para o Estado de Ceará. Então ela avaliou, analisa o ganho educacional da geração e essa geração, por exemplo, do Estado de Ceará que já foi beneficiada por essa melhoria da educação, ela está entrando ou parte já entrou no mercado de trabalho. Mas o que ela percebe é a dificuldade dessa transmissão de educação, anos a mais, escolaridade e renda. Ou seja, há algum problema nesse mecanismo de transmissão. Então isso pode ser que seja, você diz assim, daqui a 20 anos, o Ceará pode estar em outro patamar, mas não é claro que o mercado de trabalho vai realmente melhorar porque a pessoa está qualificada. É como se eu tivesse, por outro lado, a necessidade de emprego para essa pessoa qualificada, porque senão ela migra do Ceará e vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro ou outros. Não, claro, ela migra, pode migrar também. Agora, para ter emprego, tem que ter investimento. E para ter investimento, o setor privado tem que sentir retorno pelo investimento dele. Então, a gente tem que entender por que ao melhorar a escolaridade e ter uma força de trabalho com melhor escolaridade, o setor privado não está tendo apetite para investir lá. A gente sabe que esse é o momento conturbado do Brasil. Entre 1913 e 2022, essa última década, foi a pior década dos últimos 120 anos. Tivemos uma grande crise econômica, uma crise política, impeachment de um presidente. Tivemos, antes disso, lá em 2013, uma série de manifestações. Então, foi um período conturbado em que o desempenho da economia como um todo foi muito mal. Isso, de alguma forma, polui. Polui. A conjuntura foi muito ruim. Isso polui. Dificulta a colheita desses investimentos. Entendi. A gente precisa de estabilidade macro e não houve estabilidade macro nesse período. Tivemos surtos inflacionários, câmbios, muita desvalorização cambial. Então, o ambiente macroeconômico nesses 10 anos foi muito conturbado. Eu espero que agora a gente esteja caminhando para uma década com mais estabilidade macro, com mais previsibilidade e aí talvez melhore as condições para que esse investimento que está sendo feito, que já foi feito no Ceará, ele frutifique. notifique. A sua aposta, por exemplo, é que um ambiente com pessoas mais qualificadas, de certa forma, são as empresas que vão para lá explorar esse ambiente e utilizar todo esse potencial. porque a mobilidade do capital é maior do que a mobilidade da mão de obra. E o Ceará é um estado muito bem posicionado. O Ceará está perto dos Estados Unidos, está perto da Europa, muito mais do que aqui embaixo. Então, toda essa região do Nordeste pode se ligar mais ao mundo. Mas, para isso, a gente também tem que evoluir na agenda de abertura da economia. Samuel, para a gente encerrar de vez agora, já agradecendo aqui esse papo, e eu queria encerrar e te fazer aqui uma provocação, uma pergunta. Eu queria que você me citasse dois economistas internacionais que você acha que esses dois fizeram a diferença e dois economistas nacionais... Eu acho assim, dois internacionais do século XX, eu acho que é o Keynes e o Kenneth Arrow. O Keynes foi o cara que inventou a macroeconomia, inventou a noção de política econômica, a maior revolução da economia do século XX. É ele que inventou a macro, ele que inventou a política econômica, ele confrontou a ideia do Smith de economia como um mecanismo autorregulador. acho que a fratura que o Keynes causou e a contribuição, a novidade que ele representa para o pensamento econômico é de uma ordem de grandeza imensa. O Arrow foi o cara... Kennedy e o Arrow. O Kenneth Arrow foi o cara que a economia moderna, as bases da teoria econômica é dele. Nacionais... No Brasil é mais fácil, acho que no Brasil os dois maiores são o Celso Furtado e o Eugênio Goudin. Eles definiram o debate econômico como a gente faz até hoje. Furtado criou a tradição heterodoxa brasileira, mas ele não era tão heterodoxo quanto os heterodoxos, ele ficava no meio do caminho. Mas ele é o pai intelectual de toda a tradição heterodoxa brasileira, que é muito importante no Brasil. Além disso, o Furtado escreveu o livro de economia brasileira mais importante de todos os tempos que a formação econômica do Brasil. Até hoje não tem algum volume que chegue perto da repercussão. Até hoje, o Furtado é muito vendido. E o Goudin, porque ele foi o contraponto ao Furtado. Ele é mais velho do que o Furtado, bem mais velho, acho que tinha 34 anos mais do que o Furtado. O criador do Ibre, né? É o criador do Ibre. Mas ele é o cara que trouxe o ensino de economia para o Brasil. A gente pode dizer que o Goudin é o primeiro economista brasileiro. Não é uma violência dizer isso. Ele escreveu um livro maravilhoso, um livro-texto maravilhoso, O Princípio de Economia Monetária, que é meio impressionante. Um cara, na virada dos anos 40, dos anos 50, escreveu um livro-texto como aquele. É o cara que fez o melhor contra o ponto à tradição nacional desenvolvimentista, que é a tradição que é hegemônica até hoje. O costume Zena é que o Furtado é o grande cara do tempo dele, e foi o melhor cara do tempo dele. O Goudin é um cara que estava 50 anos na frente do tempo dele. O Goudin, lá nos anos 50, já viu o papel da educação, antes disso ser alguma coisa tão dita. Tudo isso que aconteceu no Brasil, de favelização das grandes cidades, armadilha da renda média, deterioração dos ambientes urbanos, criminalidade. O Goudin dos anos 50 já sabia. Portanto, ele tinha um enorme ceticismo, era um cara mal-humorado, ninguém gostava muito dele, mas, na verdade, a gente olha o que o Brasil virou e dá para dizer o Goudin. Ele tinha razão. O Goudin estava certo. Ia ficar mal-humorado. Tinha um motivo. Ele tinha muito motivo. Com todo esse contexto, a importância aqui, Samuel, da gente frisar, o Instituto para as Leis de Economia é um ambiente plural de discussão. Acho que o bacana do que o Instituto se tornou, que aqui a gente, os problemas econômicos são muito complexos. Ninguém é o dono da razão. Você permite que as pessoas pensem de forma diferente essas questões. Acho que o ambiente do Ibre é muito bom em permitir essa troca de percepções diferenciadas. Acho que só quem ganha é o próprio país, dada a contribuição que o Ibre dá ao pensamento econômico. Você não acha que... É um ambiente plural e você que está no dia a dia... Sim. Acho que, se a gente olhar o blog do Ibre, acho que talvez o blog do Ibre hoje seja dos locais em que ocorre a discussão de economia brasileira com maior profundidade e sofisticação que a gente tem. Conversa com qualquer jornalista, o blog do Ibre é fonte de notícias, de análises e tal. E sempre baseado em evidências, em dados, em teoria, porque isso é fundamental. Samuel, muitíssimo obrigado. Acho que aqui a gente passou por vários assuntos, desde lá a sua origem como profissional em ciência econômica, depois a gente discutiu questões relacionadas à própria metodologia da ciência econômica, passamos um pouco também pelo pensamento econômico. Acho que os jovens que começam a estudar economia, é importante ler os clássicos. A gente lê Adam Smith, lê Ricardo, acho que ali está a construção de todo o pensamento. e aí depois discutimos as questões da dificuldade das famílias em termos de tomar decisões corretas, endividamento e a própria economia brasileira recente. Você tem alguma mensagem final para a gente já ir fechando? Fábio, eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse espaço, de inaugurar esse espaço, enorme honra para mim. Muito obrigado por conduzir essa conversa tão bem aos organizadores. Chamo as pessoas para os próximos fascículos, episódios do nosso podcast do FGV Híbrido. Tá bom, e agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Nós teremos aí também na sequência outras pessoas que vão aqui participar, entrevistar com aquela finalidade de levar para você um conhecimento de economia bem mais desmistificado. Economia parece algo complexo, às vezes é realmente, mas a gente quer transformar esse entendimento de uma maneira fácil que você possa utilizar essas informações, inclusive no dia a dia para as suas tomadas de decisões. Muito obrigado e até o próximo episódio.